Teobaldo O que é? Vem cá Vem cá Vem cá não, pode vir Cadê o dinheiro pra fazer a minha feira? Ô gente, e você? Vai, 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 vai Tem, vai, vai, vai Teobaldo, cadê? Eu emprestei Emprestou? Sim A senhora tá falando daqueles cinco reais Cinco... Eu até a senhora vim semana passada 35 eu também A senhora tá cobrando, descontou Por isso que tu saiu hoje mais cedo pra fazer a trota E agora eu não pedi porque foi A senhora não tá aqui nisso não A senhora não tá aqui nisso não, viu É porque você era mais tão bonito